Olá, já está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Estamos no século 21, em meio a muitas mudanças, transformações e inovações nas formas de viver e, claro, de trabalhar também. A tecnologia evolui, os processos de fabricação avançam, as máquinas e os robôs dominam a indústria, principalmente. Mas, Arthur Cabral, há algo que é insubstituível, o olhar humano. Não tem jeito, não é? Por mais evoluída e tecnológica que seja uma organização, a manufatura sempre vai estar ali presente, não é, Arthur? Isso mesmo, Dalva. Por trás de máquinas existem mentes e é delas que partem os comandos dos processos que vão resultar nos mais diversos tipos de produtos comercializados em todo o mundo. Nesse contexto, um conceito que ganha cada vez mais adesão é o Lean Manufacturing, ou, traduzindo, produção enxuta. Esse método produtivo se baseia em alguns pilares indispensáveis para o alcance das metas. Esses pilares que o Arthur comenta são basicamente cinco. A eliminação de desperdícios, a melhoria contínua, o compromisso com a qualidade da produção e a produção just-in-time, onde é produzido apenas o necessário e na quantidade necessária. Como implementar isso nas indústrias? O tamanho do negócio pode inviabilizar essa filosofia produtiva? Quais metas se pode atingir com esse tipo de gestão? Isso tudo é o que nós vamos ver a partir de agora no Negócios na Pauta. Lean Manufacturing nada mais é do que um conjunto de sistemas criado no Japão. Desenvolvido em uma das maiores fábricas de automóveis do mundo, esse conjunto também passou a ser apelidado de sistema Toyota de produção. O princípio mais claro da manufatura Lean é a eliminação de desperdícios de todos os tipos. Hoje a gente pode falar em três tipos diferentes de Lean, que é a manufatura Lean, originada do sistema de produção da Toyota, o Lean Educacional, que é a gestão enxuta ou Lean aplicada aos processos educacionais, e o Lean Office, que é a aplicação da gestão enxuta aos processos administrativos e áreas de suporte. Então ele classifica três desperdícios primordiais, que o japonês chama de muda, muri e mura, que na realidade são desperdícios ou perdas, sobrecarga de trabalho tanto para as pessoas quanto para os equipamentos, e desbalanceamento de trabalho ou desnivelamento da produção. A metodologia Lean é aplicável a todos os tipos de negócios, independente do porte da empresa. Na realidade ela produz resultados quase que imediatos, quando aplicados a médias, pequenas e até microempresas. O poder é tremendo, porque na realidade o resultado final é aumentar a produtividade, diminuir os custos e com isso, claro, que a lucratividade e a competitividade também da empresa. No Maranhão, um exemplo de uso dos métodos Lean vem da Alumar, que desenvolveu um sistema próprio, baseado nos mesmos princípios, é o ABS, Alcoa Business System. A base de sustentação deles são as pessoas, buscando melhorias nos controles de processo, buscando melhorias na entrega da qualidade, buscando melhoria da segurança. Ano passado, para te dar um exemplo, a gente conseguiu ter a maior produção da refinaria histórica dessas nossas operações. E esse volume de produção só foi possível graças a um sistema, a um sistema robusto que é o ABS. Outro exemplo de utilização da metodologia vem do Grupo Equatorial Energia, que aposta na transformação digital para automatizar processos na chamada indústria 4.0. E um desses projetos que a gente pode falar é a revolução dos canais digitais, como atender melhor os nossos clientes, como chegar em todos os nossos clientes, sendo que a gente está num cenário de pandemia. O Equatorial investe, sim, em automação através de RPA, é pegar processos que são realmente manuais, que são processos massivos, e transformar esses processos em processos automatizados, onde tem uma rotina, tem regras, tem uma parte de inteligência artificial que é colocada para rodar. E as pessoas que faziam aquela parte mais manual, elas são colocadas para pensar mais. Ela analisa o material que foi enviado e ela consegue ter mais retorno com isso. No Maranhão, empresas que desejam investir nesse tipo de gestão podem contar com a consultoria do Senai. Então nós temos consultores que vão às empresas, independente do tamanho, fazem uma avaliação, uma espécie de diagnóstico, determinam quais as ferramentas e sistemas vão agregar valor para aquele negócio. O que a gente não recomenda é tentar implantar tudo do Linde uma vez. Não é necessário, você vai implantando aquilo que vai agregando valor, você já vai vendo o resultado e dando acreditação ao sistema e cada vez o sistema vai conferir maior produtividade e competitividade para a empresa. A gente acabou de ver mais a fundo o que a produção enxuta é e como ela tem sido importante desde que começou a ser difundida pelo mundo. Bom, a manufatura enxuta é incorporada na rotina produtiva das empresas complementando os avanços da chamada indústria 4.0, não é isso, Arthur? É isso mesmo, Dauro. Com a automação de serviços em grande escala, a troca de dados, além da remodelagem de etapas de produção e processos, com uso de máquinas, inteligência artificial e computadores, é ainda mais relevante que a qualidade da gestão operacional. Acompanhe o ritmo dos últimos avanços. Então vamos aqui apresentar o nosso convidado de hoje. Temos a presença de Alain Denizá, que é consultor em Lima no FECRA do Senai Maranhão, e o professor doutor Wener Santos, que é superintendente de infraestrutura da Universidade Federal do Maranhão. Sejam muito bem-vindos, Wener e Alain. Bom, gente, para falar sobre esse assunto, que não é um conceito muito comum nas rodas de conversa e entre as pessoas, se falar sobre produção enxuta, é correto fazer o seguinte resumo? Produção enxuta é produzir mais com menos, ou isso é diminuir muito o conceito de produção enxuta, Lean Manufacturing? Exatamente isso. Produzir mais com menos, né? Ter qualidade na produção. Qualidade na produção, mas a custa da implementação, as custas da implementação de diversos métodos, diversas tecnologias. Exatamente. E algumas ferramentas. Só um... interrompendo, o que isso muda em relação aos antigos programas de qualidade? A Dau até falou do Just in Time, essas coisas vieram desde a década de 90. O que é agora? Qual a diferença do Lima no FECRA? Na verdade, o Lima no FECRA também vem desde a década de 90, né? Desde a... após a Segunda Guerra Mundial. E, na verdade, a implantação da filosofia, daquela metodologia, aliado às ferramentas de melhoria. Então, dá para ter um ganho com essa aplicação, de fato, das ferramentas. Então, é uma mudança de mentalidade. De toda a organização. Isso. Que é de cima para baixo. Isso. Que é pela hierarquia, vem de cima para baixo. E complementando com o Arthur, que vai ser mais de professor, é o Arthur. É o professor Arthur. É o professor Arthur. É o professor Arthur. Sempre o nosso professor Arthur. O que mudou? É tecnologia, informação e conhecimento. São duas coisas que associaram para ter hoje uma melhoria contínua, que são as ferramentas, né? Que a gente está falando. Você tem que ter esse tipo de conhecimento, que é, no caso, formações de pessoas habilitadas, incentivo de treinamento e conhecer mais os equipamentos. Então, hoje, com a advinda da tecnologia, a gente está buscando sempre o conhecimento. Mas o conhecimento está relacionado com a formação, que, no caso, vai buscar o desempenho humano. Então, o que busca de 20, 30 anos para trás? É esse buscar de conhecimento que é um dinamismo grande. Globalização, ferramentas, melhorias que as pessoas procuram se qualificar mais, conhecendo as ferramentas de qualidade e aplicação e aplicando elas em logo, em fábrica. E é interessante assim, o Alan acabou de falar sobre isso já existir basicamente desde o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. A gente consegue fazer aqui um recorte histórico para exemplificar por que, de repente, isso nasceu lá no Japão, qual era o intuito e por que isso ainda nos serve, ou melhor, pelo visto, vai continuar servindo durante um bom tempo, né? A gente consegue fazer esse recorte aqui, professor Wene e Alan? Acho que a pessoa não pode. Olha só, logo após a Segunda Guerra Mundial, o Japão ficou praticamente destruído. Então, a empresa, vamos dar um exemplo, a empresa Toyota, ela tinha que ser competitiva às demais empresas norte-americanas. Então, com a implantação de uma metodologia que vai fazer com que produza em grande escala, mas a questão dos insumos deles era resumido, né? Então, eles começaram a implantar essa metodologia dentro da sua linha de fábrica, no seu chão de fábrica. Então, como o professor falou, de cima para baixo. Então, toda a metodologia foi implantada dentro da empresa com essa visão. Então, produzir mais com menos. E como eles vieram da Guerra Mundial e uma devastação no país completo, eles começaram a mudar o comportamento deles. Comer pouco, produzir mais, desperdiçar menos. Aí vem os adventos do longo da história. É o que o resultado hoje, que é a cultura japonesa, ensina. Então, você pode fazer muito mais com pouco. E quando vem para o acidente, que é a implementação, por geral, em todas as fábricas multinacionais do planeta. É, mas aí nós estamos aqui num ambiente, né? Por mais que ainda tenhamos desigualdades grandes nesse país, é um país da fartura. Sim, bastante. E assim, essa metodologia, ela foi criada num momento de extrema carência. Num cenário de muita escassez, né? Vamos transplantar isso para um cenário de abundância. As empresas brasileiras, elas necessitam dessa competitividade internacional também. Porque como a gente exporta muito commodities, mas tem empresas que exportam produtos acabados. Então, os produtos acabados fabricados no Brasil têm que ser competitivos internacionalmente também. Ou seja, o Lean Manufacturing é bastante utilizado, assim, em grande maioria nas indústrias de transformação aqui no Brasil. Também pode ser usado o setor administrativo também. Complementando. Como é que pode ser feito? Hoje o Brasil produz mais ou menos 40 mil engenheiros por ano. Enquanto o Japão faz 165 mil por ano. A Rússia faz 454 mil por ano. Aí você vê essas potências em relação à população. Nós temos 220, 212 mil milhões de habitantes. Então, nós somos 0,019%. Enquanto nos outros países são 0,31%, 0,27%. Então, tem que ter essa busca de melhoria. E o Japão, em decorrência da Segunda Guerra, foi um dos países que mais teve a formação de engenharia. Que eles incentivaram bastante. Já chegou a ser o primeiro do planeta com formação na área tecnológica. Mas o Lean Manufacturing, a gente vê desde o final da década de 80, no início da década de 90, uma série de ondas de gestão no país. Já teve o Programas de Qualidade, aí vem 5S. A gente sabe que está tudo relacionado. Isso não acaba gerando dentro das empresas uma certa... E lá vem mais um programa que criaram. Não tem isso, não? Por parte de alguns, talvez, né, gente? Não tem isso. Eu creio que a busca incessante, né, pela essa melhoria, ela abre esse leque de metodologias. E o Lean Manufacturing, ele abraça algumas ferramentas que já existem, né, como o 5S, por exemplo. Então, ele não é segregado. Ele abraçou algumas ferramentas que já vinham trabalhando ao longo desse período. E o quão complexo é implementar essa filosofia produtiva num negócio? A gente abriu o programa falando que isso é algo que pode ser inserido em contextos os mais diversos. Mas é viável para todos os negócios? Com certeza. É você eliminar desperdício. Ferramentas como o Kamban, Pokaioca e Kaizen, todos esses... Mais um programa, 5S, sim. Mas todos eles estão focados para você reduzir o desperdício. Você reduzindo o desperdício, você vai ter uma lucratividade maior e uma produtividade também maior, porque você parte das melhorias dos equipamentos. Então, você tem outras ferramentas também, TPM e todo o Project Manager também, que ele foca na máquina, no uso. Então, você vê um espaço pequeno com uma produção grande, eliminando o desperdício. É como o exemplo do cotidiano. É como a gente fazer nossas refeições e não deixar nada no prato. E a gente sabe que, às vezes, a gente acaba, muitas das vezes, desperdiçando. Então, esse é o melhor exemplo. O cafezinho, o suco, que você vem tomar toda a água, deixa dois dedos e joga fora. É um desperdício, porque nós temos bastante no nosso país. Então, se a gente começar a trabalhar agora, a gente consegue manter essa vida útil. Banho é maior, né? Isso. E a gente está utilizando também nas escolas. Hoje, as nossas escolas, um exemplo como a UFMA, o SENAI, por exemplo, está implantando o Lean Manufeto nas escolas. Então, vou dar um exemplo claro. Um aluno, numa bancada de estudos, ele iria buscar uma ferramenta. Então, ele perdia algum tempo buscando, procurando aquela chave, aquela ferramenta que fazia parte do estudo dele. Então, com o Lean, esses desperdícios educacionais, vamos assim falar, a gente conseguiu eliminar. Então, se o aluno tem ali três horas de aula, ele vai ter as três horas de aula. Isso vai ser otimizado. Isso. Todos os insumos, tanto dos alunos como dos professores, vão estar disponíveis ali para ele. E hoje, na universidade, com o conhecimento que a gente veio adquirindo, 70% de uma obra a gente reaproveita. Quando a gente desmonta uma sala, desmonta uma estrutura, é o máximo dela. Hoje, nós chegamos a 70% de reaproveitamento. PVC, estupulação hidráulica, elétrica. Então, a gente faz tudo aparente para justamente não jogar fora. A gente utilizar o máximo possível para diminuir o custo daquela fabricação e do capital. E aí, a gente vai fazer uma pausa agora para entender como é que se dá tudo isso. Já, já a gente volta para saber mais sobre Lean Manufacturing. É um instante só. Negócios na pauta de volta. Hoje, nós estamos conversando sobre o conceito de produção enxuta. As técnicas de produção enxuta estão atualmente entre as melhores práticas de gestão de operações aplicadas em sistemas produtivos. Elas são determinantes para a competitividade da indústria. Isso porque buscam atingir metas como produção ágil, flexível, inovadora e eficiente. E o Brasil tem ainda um bom espaço para explorar esse sistema, viu, Arthur? Esse espaço que a Dalva mencionou existe porque ainda é grande o número das indústrias que utilizam muito pouco ou nada das técnicas de produção enxuta. Só para você ter uma ideia, existe, no geral, 15 técnicas que são associadas à produção enxuta. No país, segundo os dados de 2019 da Confederação Nacional da Indústria, cerca de um terço das indústrias de transformação, 34%, utiliza de 10 a 15 técnicas, ainda que de forma isolada. Mas outros, 27%, realmente não usam nada. Ou quando usam, não passa de três técnicas. Então, vamos voltar aqui a falar com nossos convidados, o professor Ena e o consultor Alain. É isso mesmo que acontece? Ainda é muito incipiente aqui no Brasil o uso dessa metodologia? Na verdade, as empresas que estão implantando, vão começar a implantar o Lean, elas têm que implantar de forma gradativa mesmo, né? Ao latim. Exatamente. Para, justamente, ir testando as ferramentas aos poucos. E para ver quais são as que são mais adaptáveis ao seu dia a dia, ao seu chão de fábrica, né? A gente até, desculpa, professor, só para trazer um tema que a gente até abordou no primeiro bloco, que eu acho que cabe aqui para esse debate. A história do choque cultural, porque essas técnicas todas nascem num ambiente, num cenário, num país em que toda a população acaba desenvolvendo aquelas ideias, aqueles comportamentos. E chega aqui no Brasil, você vai, muitas vezes, formar o colaborador para atuar em determinado segmento dentro da indústria. Ou seja, há um choque cultural, além do choque de gestão. Então, essa análise também acaba sendo necessária no recrutamento, nos treinamentos, enfim, para implementar essas técnicas todas, não é? Exatamente. Verdade. Isso aí é uma situação que, hoje, por isso que as empresas investem muito em treinamento. Em treinamento interno e depois treinamento externo. Todas as empresas, quando eles buscam os profissionais, dependendo do perfil, é justamente para buscar esse tipo de melhoria. Então, você sai com uma formação técnica e, ao longo do tempo, você vai aprimorando. E uma delas é o feedback e outras coisas que a gente... Às vezes, a nossa cultura ocidental não está tão bem adequada e preparada. Você me dizer que, olha, você tem que melhorar nisso, você tem que melhorar naquilo. Então, para a gente falar, você tem que conhecer quais são as deficiências. E, muitas das vezes, você tem no achômetro essas deficiências. Você acha que está ali, acha que está ruim, acha que está bom. Então, enquanto a outra cultura oriental, eles buscam com os dados. Então, ele implementa os dados, busca essas ferramentas estatísticas e apresenta para você. Olha, precisa melhorar nisso. Então, como é que você vai saber que, um ano depois que você buscou a melhoria contínua, o plano de ação e executou, se realmente a verificação foi eficaz ou não? E quais são as maiores dificuldades que os orientadores, os gestores e os próprios consultores enfrentam na implantação dessa metodologia? Eu acho que de criar essa cultura. Eu acho que o primeiro passo é criar essa cultura dentro do seu chão de fábrica. Eu acho que o primeiro desafio é mostrar para os seus colaboradores que aquilo veio para melhorar a vida produtiva da empresa, a qualidade de vida deles dentro do chão de fábrica. Então, eu acho que o primeiro desafio é esse, criar-se a cultura. Ou seja, aqui o professor traz, os professores, os mestres aqui do assunto, trazem para a gente assuntos interessantes. E aí me vem à mente o seguinte, existem dois erros que podem ser fatais nessa implementação. Assim, vários, provavelmente, mas dois que a gente percebe aqui agora, pelo que vocês falam. Um é a utilização de indicadores que podem não ser tão confiáveis para medir essas estatísticas todas. E o outro é, ok, vamos lá atrás do lucro máximo e, de alguma maneira, esse lucro não volta para aquela comunidade de colaboradores. Aí vem a ideia de que, poxa, eu estou fazendo tanta coisa para o cara lá lucrar sozinho. Isso acontece? Muito. Porque aí mexe muito na parte de processo e na parte pessoal. Onde é? Motivação. A motivação para isso não é sempre o recurso financeiro, mas o reconhecimento do seu trabalho é um dos principais fatores hoje, que eles solicitam. As ferramentas de qualidade que vieram para implementar, tanto que aquelas melhores do mês, melhores do ano, indicador de cada unidade, há uma competição interna, saudável, mas que no final gera um resultado para a empresa e uma lucratividade para ela, que é um dos maiores objetivos. Com isso, vai ter um advento de bônus, PL, PPR, como eles dizem, que é um reconhecimento financeiro pelo trabalho que você fez. Eu deveria, né? Justamente. Agora, uma coisa que nos chama a atenção, você implementa tudo isso, como o Adal comentou, mas qual é a percepção de que, principalmente na área privada, de que o funcionário tem, de que a empresa que ele trabalha ser mais efetiva, ser mais lucrativa, significa manutenção do emprego dele? Para isso, pegando esse gancho também, a última etapa do Lima no Fetro é o Kaizen. O que é o Kaizen? É a semana de inovação, onde todos os colaboradores vão apresentar, ao longo daquele período, o que foi que eles fizeram de inovadores nos seus setores, o que foi que eles fizeram para mostrar para a empresa que a empresa teve um ganho, sei lá, e diminuiu o tempo de trabalho. Então, a última etapa, depois que a cultura está implementada dentro da empresa, então vem a semana Kaizen, que é onde os colaboradores vão apresentar os seus dados. São as comprovações. As comprovações. Então, com isso, tanto a gestão quanto os colaboradores, eles vão se sentir já vistos. Que o projeto que ele fez, que ele desenvolveu, está dando resultado ali para a empresa. Um resultado que foi simples aos olhos dele, mas que, em números, fez toda a diferença. E a empresa vem nesse... E com o Kaizen, tem hierarquia. É o grupo todo, é o Green Team. Então, o time que está lá, os stakeholders que estão lá, responsáveis, eles vão apresentar. Então, desde o cara que é o eletricista responsável, até o supervisor, o gerente, o superintendente e o diretor da fábrica. Então, ganha, todo mundo ganha. Então, esse é importante dessa implementação. Olha, vocês comentaram agora sobre essa ferramenta que viria a ser a última na etapa da produção enxuta, implementada nas indústrias. E qual deveria ser a inicial sempre, já pensando, inclusive, no recrutamento desses profissionais que tenham um valor mais semelhante, não sei, aos da cultura da empresa, da organização? Sim. Geralmente, a gente começa com um mapa de fluxo de valor, onde a gente vai observar, tirar uma foto da empresa, do chão de fábrica naquele momento. É um raio-x. É um raio-x. Então, geralmente, a gente começa com um mapa de fluxo de valor. Ele vai nos mostrar o que está realmente acontecendo dentro da empresa. E com esse raio-x, a gente consegue detectar qual o melhor perfil para se adequar àquele espaço e àquela condição de trabalho, que vai buscar essas melhorias contínuas. Ou o que seria as melhores ferramentas para aquela empresa. Aí, fazendo uma comparação, é como se aquela organização, então, fosse fazer um check-up médico e aí, vou ver aqui o que é que precisa melhorar. Tem que tomar esse remédio, esse remédio, esse remédio. Exatamente. O diagnóstico. Talvez seja a etapa mais importante, né? É, justamente. E aqui no Maranhão, a gente tem bons diagnosticadores, bons médicos para essas indústrias. Isso, a gente tem evoluído, né? Tem evoluído. Nós temos evoluído, nós temos muito, hoje, uma demanda grande de engenharia, algumas faculdades, as universidades também. Então, a gente está buscando sempre os melhores para poder. Nós temos muitas empresas também se engajando no Estado do Maranhão, que estão sempre buscando. Isso, até o próprio governo federal, ele lançou esse desafio, né? Brasil mais produtivo. Isso. Que é implantar o LIM dentro das empresas. Empresas de pequeno, médio e grande poste. A gente vai ver, inclusive, aqui no programa, a gente vai aproveitar para fazer uma pausa e na volta a gente traz esse assunto do Brasil mais produtivo. Tem um case interessante lá do Paraná também, do sistema FIEP. E aí a gente traz tudo isso para o debate daqui a pouquinho, né? Vamos fazer, então, mais um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com mais Negócios na Pauta. Hoje o papo aqui no Negócios na Pauta é sobre a produção enxuta no Brasil. Ao longo do programa de hoje, nós vimos que um dos primeiros passos rumo à indústria 4.0 é a produção enxuta. Isso porque a inovação tão almejada pelo setor industrial começa na reorganização de processos para melhorar a produtividade. Um estudo recente feito pelo SENAI, no Paraná, identificou um retorno médio mensal de 6 mil reais nas mais de 220 indústrias participantes das consultorias LIM realizadas pelo sistema FIEP lá no estado. Arthur? Esse estudo é bastante significativo. Calculando por baixo, essas consultorias geraram um aumento de produtividade e de quase 16 milhões por ano nas indústrias do Paraná. E isso é bem importante no cenário de pandemia. Nesse momento, a necessidade de se produzir mais com menos só aumentou. Então, vamos voltar aqui a falar com nossos convidados, o Alain e o professor Enel. Bem, eu vou fazer uma provocação. A gente gosta de fazer provocação aqui, né, não? Eu menos, Arthur mais. A gente não tinha provocado nossos convidados. Mas, assim, existe sempre, voltando muito para a parte da indústria, uma queixa permanente das indústrias que nós não somos competitivos por causa da taxa de câmbio. Mas a taxa de câmbio de início de 2020 até agora, ela desvalorizou em quase 100%. Nós temos de 3% e 10% para 5% e 60%. E isso não tornou mais competitivo nossas exportações de manufaturados. O Brasil continua sendo um grande exportador de matéria-prima. O problema, realmente, é essa questão toda que vocês estão trabalhando de gestão interna, de ser mais produtivo. O que é, realmente? Uma boa pergunta. Uma provocação boa mesmo. Olha só, na minha visão, são alguns pontos, como a logística, um dos gargalos. Então, não adianta você também produzir muito e não conseguir entregar. Então, tem que ser, realmente, pegar a filosofia de Ostentime. Você produzir aquilo que você vai conseguir também entregar. Então, é um dos fatores que o Brasil, um dos gargalos que o Brasil passa é esse. Produzir muito, mas na hora da entrega final, eles têm algum problema, algum gargalo logístico. Bom, o senhor acrescentou. Tem muitos, alguns produtos manufaturados no Brasil são cotados em dólar. Então, você sabe que quando ele vende, quando ele converte esse material a um ganho produtivo grande. E trabalhando com a parte de eliminando o desperdício, a lucratividade aumenta. Então, alguns setores, com certeza, estão na contramão. Uns estão alegres e outros estão mais tristes, né? É verdade. Agora, o que me chama a atenção, será que realmente é isso? Vou pegar um exemplo de um programa que a gente fez recente aqui, Dalva, em que é uma produtora local de chocolate orgânico. Chocolate tapuio. Tapuio, né? Mais uma propaganda aqui que a gente está fazendo isso. E não é barato o produto dela, porque é um produto de baixo volume. Ela tem conseguido exportar por aqui. Então, é um produto de alta qualidade e um produto com um valor agregado alto. Alto. E ela consegue exportar. Então, será que o problema só é reduzir custo? É isso mesmo? Até que ponto o Lean Manufacturing também envia a questão da qualidade final dos produtos e dos serviços. Melhoria do processo. Isso. Exatamente. Então, quando a gente fala, além da produção enxuta, não é enxugar. É buscar a melhoria, por exemplo. Nesse caso, ela pode ter dispensado alguns funcionários humanos e ter adquirido uma máquina. Só que essa máquina que eu não vejo, eles precisam de pessoas altamente qualificadas para fazer treinamento, manutenção e o start dela produtivo. A operação acontecer, né? Isso. Então, ele vê ele como um todo. Então, não é só uma parte humana, que o aspecto humano é importante, mas na parte industrial e automação e equipamentos também eles levam muito seguimento. Com isso aí, bem a risca. E detalhe, o brasileiro é muito inovador e empreendedor. A mesma máquina que ele olha, ele consegue adaptar ela, ela chega para produzir 10 quilos por hora. Essa mesma máquina daqui a seis meses está produzindo 20 quilos por hora, com algum tipo de ajuste, algum tipo de observação. Agora, nunca deixando de ter o conhecimento técnico daquele trabalho, máquina ou qualquer outra parecida. Agora, algumas vezes que vem trabalhando já há um certo tempo, acredito que sim, a questão da pandemia, toda essa dificuldade que as empresas enfrentaram, não empurraram mais empresas para fazer esses processos todos ou não? Eu creio que a visão está mudando. A busca por melhoramento está mudando. A busca por qualificar o seu produto está melhorando. Então, são justamente isso. Os gestores, os stakeholders, eles estão buscando justamente isso. Melhorar de alguma forma os seus produtos. A gente deu o exemplo, já pegando aquele gancho, o exemplo da Toyota. Ela conseguiu fabricar carros mais baratos, mas com a qualidade elevada. Então, a qualidade do produto não caiu. E quando um consumidor opta pela Toyota, ele compra a ideia de que ali realmente tem valor e vai durar. Não, dizem, ah, você é Toyota, carro para durar, mais uma propaganda, é carro para durar a vida toda. Eles, de alguma maneira, com esses processos, então, conseguiram imprimir seus produtos, correto? E tudo isso com o advento de uma dificuldade, alguma necessidade. A pandemia veio mostrar isso. O que é realmente essencial e o que você precisa para trabalhar e para funcionar. Você pode produzir as 10 quilos em uma hora? É o cara, não, eu faço em 30 minutos. Como? Então, é esse como que você vai buscar para montar um plano de ação adequado para que aqueles 10 quilos em 30 minutos seja realizado da melhor forma possível. Com segurança, eliminando todos os desperdícios, sendo bem otimizado e, como eu falei, buscando sempre o que tem de melhoria. Ele não conhece, alguém sabe um pouquinho mais, aqui, ali, aperta um parafuso aqui, um acolá, que é 4.0, busca junto com todas as ferramentas. Agora, para quem está nos ouvindo aqui, evidentemente, quando as empresas buscam essas metodologias, elas tendem a aumentar a sua lucratividade, ou, pelo menos, têm a intenção de aumentar a lucratividade. Mas isso, num primeiro momento, não impacta os custos operacionais das empresas? Tirando as questões de custos de consultoria e tudo mais, não há um custo maior inicial? Em início, a cultura, o Lean, ela trabalha com o ajuste, né, com o que a empresa já tem no seu chão de fábrica. Então, ela não busca trazer mais maquinários, não. Às vezes, é um ajuste numa máquina, é um retrabalho que aquele operador está tendo. Então, tudo isso vai influenciar no tempo final da produção daquele produto. É uma revisão de processos. É uma revisão. Aumento? Ah, não tenha dúvida. Você investir numa mão de obra mais qualificada para resolver um problema, você vai ter. Mas uma indústria sempre faz uma programação, não só de curto prazo, mas de médio e longo prazo. Então, daqui a... Quem estocou o material e veio, ó, daqui a médio prazo, esse material que eu comprei a 3 vai ser vendido a 10. Então, alguém observou, né? Alguém ganhou, alguém perdeu. E hoje as indústrias focam nisso. Então, como a gente falou, a pandemia causa esse investimento inicial, que é o espanto. Poxa, eu vou gastar muito. Mas sabendo que ele vai ter um retorno gradativo daqui a médio prazo, a longo prazo também. E deixa eu perguntar, a gente abriu esse bloco, né? O nosso último bloco falando sobre a experiência lá do sistema FIEP, com o estudo que foi feito pelo Senai no Paraná. E essa ideia de que houve, de fato, 16 milhões em média de aumento de produtividade nas mais de 200 empresas que participaram do levantamento. Aqui no Maranhão, a gente tem um estudo ou o início, um embrião de algum levantamento dessa natureza, algo semelhante sendo desenvolvido? Aqui no Maranhão, a gente está atendendo atualmente o sistema FIEMA, junto com o Senai, está atendendo mais ou menos umas 80 empresas. E algumas delas já tiveram ganho de 20% da sua produtividade. Em quanto tempo? Em um ano. Então isso aí é bem relativo. Um aumento de uma produtividade de 20%. Então foi só um... Vou dar um exemplo claro, pra ficar assim bem interessante. A gente foi fazer uma consultoria numa padaria e o tempo de entrega dos produtos dele, ele não colocou o descanso da massa, que era 24 horas. Então ele não conseguia entregar no tempo hábil, porque ele nunca colocou o tempo de descanso da massa. E a gente descobriu o tempo de descanso da massa aplicando o mapa de fluxo de valor, que a gente analisou todo o fluxo do processo. Todas as etapas. Então quando ele viu que ele tinha que colocar aquelas 24 horas de descanso da massa dentro do seu processo, ele ficou impressionado com o ganho no final. E é realmente uma observação... É uma observação... ...sívia, né? Dando o dia a dia ali. Dentro do serviço público, professor Wena, como é que vocês conseguem medir esses ganhos? Hoje, o público, a gente trabalha mais com eliminação de desperdício. Por exemplo, hoje a gente está dentro da universidade, estava até falando no início, que nós vamos ser os maiores celeiros de energia fotovoltaica. Então nós estamos imprometendo, agora ganhamos mais uma licitação com mais de 3 milhões de reais, o professor Natalino, junto com o governo federal e a CINFRA, a gente está buscando essas tecnologias limpas para reduzir o custo. É 1 milhão e 200 por mês. Então antes de diminuir 10 ou 15%, a gente vai aplicar. Outras também, melhorando os espaços. A gente está adotando o chamado Open Space, espaço aberto, onde nós temos uma ilha de trabalho, reduzindo a quantidade de ar-condicionado, manutenções, arco elétrico também, revisando a parte de afiação elétrica. Então a gente está fazendo o trabalho como um todo e também assumindo a sustentabilidade ambiental, botando árvores próximas das regiões, onde você tem a sombra, uma ventilação natural, quer dizer, eliminando a quantidade de ar-condicionado, tendo maior tempo de luz, luz do sol emitido para a gente e reduzindo os consumos com a energia mais limpa da universidade. Isso é muito bom, né? Práticas muito interessantes, inspiradoras. Muito legal, né, Arthur? É muito bom. Bem, a gente agradece aqui a participação do Solene, do Alain. Fique à vontade aí para se despedir aqui do nosso público. Eu que agradeço a oportunidade, né, representando a instituição, falando um pouco mais sobre o Lima no Fetro. E essa realidade só vem agregar às empresas, tanto do Maranhão como do Brasil. Espero que realmente essa metodologia não fique só no papel, seja colocada em prática, né, pelas empresas. Isso mesmo. Obrigada, Alain. E nós agradecemos à Universidade Federal do Maranhão também a oportunidade de mostrar o que a gente está fazendo com uma produção enxuta e busca de melhorias contínuas. E agradecer ao trabalho de vocês, que são maravilhosos. Ah, obrigada. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.